Item de número 13, processo 48.500.00.43.31.2015.07. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, em face do Auto de Inflação nº 2.2014, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de interrupções de fornecimento de energia elétrica ocorridas no período de 1º de dezembro de 2013 a 21 de fevereiro de 2014, relator, diretor José Jurosa Júnior. A AGERGS realizou na CEMD fiscalização que teve como objetivo de avaliar a atuação da concessionária durante o período compreendido em 1º de dezembro de 2013 a 21 de fevereiro de 2014, face às reclamações sobre falta de fornecimento de energia elétrica de longa duração. E dessa ação foram registradas três não conformidades constantes do relatório de fiscalização nº 2 de 14 da AGERGS, parte integrante do termo de notificação de número também igual, emitido em 16 de 4 de 2014. A concessionária manifestou-se ao termo de notificação por meio da Carta 71 de 14 e em 19 de 5 de 2014, em razão de ter sido confirmadas as não conformidades N1, 2 e 3, a AGERGS decidiu perlavar o alto de infração nº 2 de 14, estabelecendo a penada de multa em pouco mais de R$ 5,7 milhões. Em 29 de maio de 2014, a CED interpôs recurso ao alto de infração, solicitando a alteração do enquadramento das não conformidades e a alteração da dosimetria aplicada. Em 29 de maio de 2014, a AGERGS decidiu dar provimento parcial ao recurso interposto pela recorrente e alterou o enquadramento da não conformidade N2. Foi enviado ao ofício, abrindo o novo prazo de manifestação da CED. Em 24 de 10, a CED apresentou sua manifestação, questionando principalmente o manual de procedimento de fiscalização e solicitou o cancelamento da não conformidade N2. Em 19 de 8 de 15, após a decisão do Conselho Superior da AGERGS em manter a aplicação do alto de infração, o processo foi encaminhado para análise de liberação da diretoria da ANEL. Em 21 de 9 de 15, fui sorteado diretor-relator e em 13 de 10 de 15, minha assessoria solicitou a SFE que emitisse nota técnica sobre o assunto com o objetivo de obter subsídios para decisão acerca do tema. Em 14 de janeiro de 16, a SFE em atendimento de solicitação emitiu a nota técnica nº 6 de 16, apresentando seu posicionamento em relação ao recurso da CED. Em 25 de 11 de 16, minha assessoria solicitou a SRE que emitisse nota técnica sobre o assunto com o objetivo de obter subsídio e decisão acerca do tema que, em 1º de 2017, foi encaminhado memorando a respeito do assunto. E, por fim, em 23 de 2, foi solicitado à Procuradoria Federal que se manifestasse sobre o assunto que se manifestou por meio do parecer 172 de 2017 a respeito do recurso da CE. É o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de auto de infração lavrado por agência estadual conveniada que aplicou penalidade de multa em razão de três não conformidades relacionadas às interrupções de fornecimento de energia elétrica. E, com relação à não conformidade N1, foi constatada a demora no tempo de atendimento a ocorrências emergenciais. Então, ficou caracterizada a prestação do serviço inadequado, em especial nas condições de continuidade e eficiência. Todavia, a Procuradoria entende que a tipificação mais adequada ao caso é o artigo 4º, inciso 15, da Resolução 63, que estabelece como infração deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação do serviço adequado. Isso porque o relatório de fiscalização consignou que a excessiva demora no atendimento se deu em razão da ineficiência dos meios de comunicação, do subdimensionamento das equipes e da qualificação dos fluxos de informação do centro de operação da distribuidora. Com relação à não conformidade N2, ficou comprovado a existência de transformadores com carregamento superior a 100%, estando correta a tipificação no artigo 6º, inciso 14, da Resolução 63. Porém, a Procuradoria fez uma ressalva com relação a essa não conformidade em relação à dosimetria, por considerar que o órgão autuante deixou de descrever a existência de danos aos serviços e aos consumidores, bem qual a vantagem oferida pela distribuidora, motivo pelo qual tais condicionantes devem ser retiradas do cálculo da dosimetria. E com relação à não conformidade N3, ficou comprovado o descumprimento dos índices de qualidade do serviço de teleatendimento, tendo a agência estadual enquadrado em infração no artigo 6º, inciso 1º, da Resolução 63, com fundamento na própria jurisprudência administrativa da ANEL. Então, assim, a Procuradoria reitera o parecer 172 de 2017, opinado pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Então, o trato-se de ação fiscalizadora realizado pela GERGS, com o objetivo de avaliar a atuação da CEA. E, de início, cumprir registrar que o recurso protocolado pela CEA preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme constatou a GERGS, verifica-se para as ocorrências emergenciais nos meses de dezembro de 13 e janeiro de 14. Alega a CEA, em seu curso, que o PRODIS não estabelece limite para o tempo médio de atendimento e que, por isso, não poderia ser penalizado. Também alega que os efeitos climáticos ocorridos no período fiscalizado devem ser considerados para fim de cancelamento da não conformidade N1. Por fim, a CEA alega dupla penalização, pois foi penalizado por transgressões nos indicadores DIC e FIC, conforme estabelece o módulo 8 do PRODIS. E, no seu entendimento, a penalidade aplicada pela GERGS caracterizada em BIDEN-ID. A análise da GERGS, baseada na verificação dos valores, estava aceitável e, para isso, levou em consideração a sazonalidade dos fatores climáticos que influenciam diretamente nas interrupções de fornecimento de energia. Assim, a GERGS enfatizou que a penalidade não foi aplicada por transgressão de limite, mas pelo elevado tempo de atendimento que caracteriza o serviço inadequado. Para a CEA, o enquadramento utilizado pela GERGS na aplicação da penalidade não é o mais adequado para o tipo e não conformidade apurada, tendo em vista que não se trata de descumprimento dos níveis de qualidade, mas de serviço inadequado e recomendo que o enquadramento mais oportuno apropriado é o inciso 14 do artigo 6º da Resolução 63, que trata da operação e manutenção das instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, face aos requisitos legais de enquadramento contratuais aplicável. Já a SRD informou que não existem normas vigentes e critérios objetivos para avaliação do desempenho da distribuidora quanto ao tempo de atendimento às ocorrências emergenciais e também que cabe à SFE a avaliação da pertinência da aplicação da punição com base no Conselho de Prestação Adequada do Serviço. A Procuradoria também entendeu que não merece ser acolhido os argumentos apresentados pela recorrente, pois a penalidade se refere aos tempos de atendimento às ocorrências emergenciais extremamente elevados nos meses de dezembro de 13 de janeiro de 14, nos conjuntos indicados, o que caracteriza a prestação de serviço inadequada, em especial nas condições de continuidade e eficiência, restando caracterizado nos autos. Em relação à solicitação do cancelamento, devido a N1, devido aos efeitos climáticos ocorridos no período de fiscalização, a Procuradoria entendeu que tal argumento não merece ser acolhido. não merece ser acolhido. Haja aviso que a rede, a rede da concessionária deve estar preparada para suportar tais alterações climáticas. Em relação à alegação de dupla penalização, a Procuradoria entendeu que ela também não procede, pois a recorrente está sendo penalizada não por conformidade diversa da transversão dos indicadores, ou seja, pelo tempo médio de atendimento excessivamente elevado. e também opinou no sentido de reverter o enquadramento da não conformidade N1. Segundo a Procuradoria, o enquadramento correto é o constante no inciso 15 do artigo 4º da resolução 63 que trata da não utilização de equipamentos, instalações de método operativo que garanta a prestação de serviço adequado e sugere um cálculo de um novo valor para penalidade mútua referente à não conformidade N1, de modo a adequar a nova tipificação. Pelo exposto, julgo que não merece ser acolhido as argumentações apresentadas pela CEA em seu recurso ao alto de infração. Contudo, entendo que merece ser acolhida a recomendação da Procuradoria de alteração do enquadramento da não conformidade N1 no inciso 15 do artigo 4º e, por sua vez, a readequação dessa nova tipificação de cálculo do valor da penalidade mútua. Assim, o quadro 1 a seguir apresenta a nova dosimetria de penalidade da não conformidade N1, que aí, como ela estava enquadrada no grupo 3 e passa ao grupo 1, então ela reduz de forma significativa. Haja visto, não alteramos nem a gravidade, nem o dano, nem vontade oferida ou solução, nem a abrangência, então só altera realmente o percentual. Quanto à nova conformidade N2, refere-se ao carregamento dos transformadores, a GEGS considerou que os transformadores com carregamento acima de 100% caracterizam uma operação inadequada. Em seu recurso, a CEA alega que não existe regulamentação restringindo o uso do transformador em uma determinada fração máxima de sua capacidade nominal. Sustenta também que a informação de carregamento de transformador por ser um dos fatores de análise do planejamento é dado rotineiro quando a atuação na ANEL. Cita também o relatório de fiscalização 28 da CFE, no qual a CFE teria emitido entendimento no sentido que a carregamento dos transformadores acima de 100% não caracteriza não conformidade. A GEG entendeu no enquadramento dessa não conformidade que merecia ser revisto, o que foi realizado, sendo aberto novo prazo para a manifestação da recorrente. E após a manifestação da CEA, a GEG entendeu que restou confirmada a não conformidade de N2, mantendo integralmente a penalidade de multa. Para esse FEA que o enquadramento do inciso 14 do artigo 6, que traz de operação de manutenção das instalações de energia elétrica adotado pela GEGS está adequado e a penalidade de multa aplicada para não conformidade deve ser mantida. Já a SRD informou que não existem também normas vigentes de critério objetivo para avaliação de desempenho do distribuidor quanto ao nível de carregamento de transformadores e que também cabe à CEA avaliação da pertinência da aplicação da punição com base no conceito da prestação adequada de serviço. Para a Procuradoria a inexistência de regulamentação restringindo o uso do transformador em uma determinada fração não descaracteriza a N2, assim como também não autoriza a condicionar de distribuição a utilizar os transformadores de eventual sobrecarga trazendo risco à prestação de serviço de distribuição de energia adequada em especial contra os critérios de segurança atualizada atualidade e continuidade. Adicionalmente a Procuradoria entendeu que a questão recorrida é eminentemente técnica e escapa da competência dessa Procuradoria uma vez que não existe questão jurídica a ser dirimida quanto ao ponto e ratifica o entendimento exposto pela fiscalização da GERGS e confirmado pela ICFA. Em relação à dosimetria para essa não conformidade a Procuradoria entendeu que a CE tem razão no seu questionamento quando ela se condicionou em danos de serviço e aos usuários e vantagem oferida. Segundo a Procuradoria a GERGS não descreveu quais foram os danos seja no serviço seja no usuário seja em ambos e também não apresentou qualquer elemento concreto que evidencie que a empresa se beneficiou da situação de apresentar transformadores com sobre aqui não seria sobre tensão aqui deve ser sobre carregamento opinando assim pela definição de um percentual igual a zero para essas condicionantes da dosimetria aplicada. A Procuradoria também se manifestou em relação a condicionantes de sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos no sentido de manter o percentual aplicado pela GERGS e confirmado pela SFR. Assim julgo que merece ser acolhida a recomendação da Procuradoria que a definição do percentual é igual a zero da dosimetria dessa não conformidade para se condicionar danos ao serviço e aos usuários e vantagem oferida mantendo os demais condicionantes dosimetria e penalidades da GERGS. No quadro 2 a seguir apresenta a nova dosimetria. Então aí diminui um pouquinho é pouca coisa mas diminui em função de zerar esses dois itens. Quanto ao não conformidade nº 3 referência ao não cumprimento dos indicadores mensais de teleatendimento conforme estabelece o artigo 190 resolução 414. Nesse caso a CELEC tem buscado melhoria contínua no processo de atendimento ao cliente postulando análise dessa não conformidade em atenção aos procedimentos proativo adotado. Ter obtido melhoria significativa no desempenho dos indicadores índice de abono e índice de serviço nos anos 12 e 13 e ter mantido nos anos 12 e 13 investimentos relacionados à implantação de benefícios para o atendimento do cliente conforme lista constando no recurso. A GERGS não acatou a alegação apresentada pela CEA e manteve a penalidade mútua aplicada por entender que ficou comprovada a não conformidade e os serviços de teleatendimento não foram prestados dentro do limite previsto nas normas que regulam o setor do contrato de concessão. e a SFE não se manifestou especificamente a relação a essa não conformidade entretanto concluiu que as não conformidades apuradas pela GERGS estão caracterizadas e guardam relação com a constatação. Já a SRD expressou uma concordância com as manifestações da GERGS e da SFE e esclareceu que não havia novas considerações a ser acrescentadas. A Procuradoria se manifestou pela manutenção da penalidade de multa e opinou pela mudança do enquadramento da não combinada no inciso 1 artigo 6 da 6ª para o inciso 3º do artigo 4 da resolução 6ª. Sobre essa recomendação da Procuradoria destaca-se inicialmente que a NEL já decidiu de forma diferente por diversas vezes termos com base o outro parecer da Procuradoria. E registra que o objetivo da resolução 363 vigente à época da infração era estimular a melhoria da qualidade do serviço e do teletendimento das condicionárias de distribuição de energia elétrica. É importante ressaltar que a SFE constatou de forma transparente a respeito do tema, tratou de forma transparente a respeito do tema, pois encaminhou a todas as agências descentralizadas o procedimento para aplicação de penalidade por violação dos índices de qualidade de teletendimento. E a nota técnica nº 5 do M10 descreveu em seu item 8 que o enquadramento para não conformidade seria o inciso primeiro do artigo 6 da 63. Assim, julgo mais que prudente em relação ao enquadramento dessas não conformidades seja seguida a decisão da diretoria da ANEL que foi exalado com base no parecer nº 15 de 2011. Por fim, a CE solicitou que a penalidade de multa aplicada para as não conformidades sejam convertidas em penalidade de advertência. Em relação a essa solicitação, destaque-se que a GERG entendeu não ser possível alterar a penalidade de multa para advertência para não conformidade nenhuma, pois não foram identificadas requisitos de pequeno potencial ofensivo haja visto que houve número considerado de unidade de consumidores submetido à falha de fornecimento de energia e longa duração posição S que eu concordo e essa foi o mesmo tratamento para as outras duas não conformidades. Portanto, diante dos dados e fatos apurados pelas circunstâncias descritas nesse documento, entendo que devem ser mantidas as penalidades de multa N1, 2 e 3 conforme apresentado no quadro 3 que possui um resumo da não conformidade a dosimetria respectiva o valor da final da penalidade após a análise do recurso administrativo. Então, diante do exposto do que consta o processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEDE em face à autoinflação número 2, 2014, lavrado pela Agência de Serviços Públicos do Rio Grande do Sul para noméria dar de parcial aprovimento e reduzir a penalidade de multa para R$ 2.554.702,64, o valor deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEDE em face do autoinflação número 002, 2014, da GERGS para numérito da lei parcial aprovimento e reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 2.554.702,00, valor esse que deve ser, deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Priorprofissor para o valor de R$ 2.554,00,